Uma das dúvidas mais comuns que a gente recebe nas nossas aulas, a gente já recebeu alguns comentários perguntando sobre isso, é a questão da diferença entre o do e o make. Porque se você olhar no dicionário, qual o significado que você vai encontrar com os dois verbos? Os dois aparecem como fazer. E aí, o que eu faço? O que eu faço? What do I do or what do I make? Exato. Primeiro, para fazer perguntas no presente, no inglês, é sempre aquele do, do you work, do you study? Ele é o do, porque ele é um verbo auxiliar, ele não tem nada a ver com os próprios verbos to do e to make. Ele é parecido, ele é irmão gêmeo, mas ele é outra coisa. Mas aí é que tá, então, do you, do, do you make? Qual que seria o certo, então, se eu quero saber o que eu faço? What do I do, what do I make? Gente, a regra é clara, como dizia o Arnaldo César Coelho. O make tá sempre relacionado a criar alguma coisa, gerar algo que não existia antes. Então, fazer um bolo, por exemplo, make a cake. Já o do tá relacionado a executar alguma coisa, a transformar alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, se eu faço a minha tarefa, o exercício de casa que o professor passou, que é o homework, eu vou falar, do the homework, I do the homework. Eu posso, inclusive, dizer, my teacher makes the homework and I do the homework. Quer dizer, ele faz porque o exercício não existia e ele cria. E eu faço porque eu realizo, eu executo aquele exercício. Eu, sendo você o aluno. Aluno, exatamente. Eu, sendo o professor, eu falo, I make exercises for my students. Eu, sendo aluno, I do the exercises for my teacher. Então, a ideia é essa. O make vai ser usado quando você cria alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sei o que o Eric faz. Ele tem um emprego de noite que eu não sei o que é. Ele não vai saber. Eu chego pra ele e pergunto, what do you do at night? Porque eu não sei que ele cria alguma coisa. O que você faz? O que você realiza durante a noite? What do you do? Nothing. Nothing. Mas vamos supor que ele seja um artesão ou que seja um boleiro, enfim, um doceiro. Boleiro de fazer bolos, não de jogar bola. Um doceiro. Eu vou chegar pra ele e eu quero saber o que ele cria, o que ele faz no sentido. Eu sei a profissão. Então, what do you do? Oh, I have a bakery. Eu tenho uma padaria. Então, quer dizer, o que você realiza da vida? O que você executa da sua vida? I have a bakery. Eu tenho uma padaria. Oh, a bakery. And what do you make in your bakery? Ou seja, minha pergunta inicial, o que você faz? Geral. Eu tenho uma padaria. O que você faz na sua padaria? O que você cria, né? O que você cria na sua padaria? Inclusive, se eu perguntasse, what do you do in your bakery? A pergunta é válida, mas você ia falar a sua posição lá dentro. Eu sou gerente, eu sou caixa, enfim. Now, what do you make in your bakery? O que você cria? O que você gera lá? Ah, I make bread. I make cake. Enfim, as coisas que você cria, as coisas que você gera, a gente usa o make. Acho que era isso. Perfeito. O que você faz na sua padaria? 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 Obrigado.